Eu vou fazer uma zoeira, esse mês eu vou fazer já, você vai ver, eu sempre falo. O companheiro Marco Antônio Pereira de Matos mandou um superchat, ele é membro do canal já há 4 meses, e ele mandou um superchat de membro, todo membro tem direito a um superchat por mês, e o nosso companheiro resolveu usar o dele aqui conosco. Ele falou, bom dia camaradas, há especulações de que Tarcísio de Freitas chamará Paulo Guedes para destruir as finanças de São Paulo, o que vocês acham? Eu acho duas coisas, né? Primeiro que evidentemente o Paulo Guedes vai agir como agiram todos os secretários de economia, de finanças dos governos do PSDB, porque finalmente a política dele é a mesma do PSDB. É péssimo e tudo mais, mas não vai ser muito diferente. Inclusive a gente tem uma notícia da imprensa, que a gente não deu tempo de falar, mas que eu queria comentar, aproveitando que a gente está no tempo aqui, de que o Tarcísio tenta se descolar do Bolsonaro, ele tenta mostrar que ele não é bolsonarista, etc e tal. Ele falou que ele não é tão bolsonarista quanto esses que estão na rua e tudo mais. É, isso, ele tenta se descolar do bolsonarismo, porque também isso é importante, não só porque ele está procurando se descolar do Bolsonaro derrotado, né? Que é uma ação típica do cara oportunista. Mas também porque é para mostrar que o Tarcísio é péssimo, mas ele nada mais é do que um cara político típico aí do PSDB, da direita tradicional. E o fato dele ter colocado o Paulo Guedes no ministério mostra isso também. Outra coisa, o Paulo Guedes caiu, né? Caiu de cargo aí, ele estava no governo federal, agora ele vai para o governo estadual. Muito bom. Ele caiu, mas ele continua, né? Ele caiu, mas ele vai continuar rapidando aqui o estado mais rico da federação. Mais rico da federação. 80% dos recursos nacionais estão aqui. É isso aí. Vamos ver aí a... Bom, Copa do Mundo...